O desfile dos carrões em Campos do Jordão já virou tradição. O turista que sobe a serra no mês de julho pode conhecer as últimas novidades, os últimos lançamentos da indústria automobilística. Um dos maiores estandes da cidade é o da Audi, que tem como destaque um conversível. É o A4 novo, com capota automática. Outro destaque é o esportivo S3, que você vai conhecer melhor no próximo bloco. A Ford está oferecendo em seu estande o test-drive do Fiesta novo. Muita movimentação também no estande da Vox, onde o polo atrai a atenção dos visitantes. O carro também está disponível para teste. Outro carro que se vê na cidade é o Corolla novo, o sedã, lançado pela Toyota no mês passado. A Peugeot apresenta o modelo 307 e o 206 com motor 1.6 de 16 válvulas de 110 cavalos. A mostra da cidade de Campos do Jordão começou nos anos 90, quando a Audi exibiu alguns modelos em busca do consumidor de alto poder aquisitivo. Foi um sucesso. A partir daí, outras montadoras seguiram o exemplo e passaram a mostrar os seus carros na cidade, no que se convencionou chamar do salão do automóvel de inverno a céu aberto. Fique agora com mais ofertas no Shop Tour Automóveis.